Angélica, deixa eu te contar, tudo vai melhorar Gosta de ficar em casa limpando o seu lar Mas também gosta de ir à igreja orar Angélica, deixa eu te contar, tudo vai melhorar Angélica, deixa eu te contar, tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Gosta de macarronada e bolo de chocovate Adoro uma vitória do Corinthians, odeia, derrota ou empate Angélica, deixa eu te contar, tudo vai melhorar Angélica, deixa eu te contar, tudo vai melhorar Tudo vai melhorar